Olha só, gente, vi esse tema nas redes sociais e eu disse, não, preciso compartilhar também com os meus telespectadores, né? Algumas pessoas se dão bem com o jejum intermitente, já outras preferem a dieta low carb, são tantas que tem, na verdade, né, doutora? É verdade. E tem umas pessoas aí que não conseguem se adaptar com nenhuma delas e preferem um cardápio mais natural, sem restrições, como popularmente conhecido, uma vida normal, né? Sem restrições alimentares. E a verdade é que não existe uma receita mágica que você toma aquela pilulinha e tudo se resolve. Ah, vou ficar com o corpo dos deuses, tá, tá, tá. Não tem, gente, desculpa, não existe milagre pra vocês aí, tá? Bom, mas pra definir melhor a estratégia pra emagrecer, é preciso a gente levar em conta algumas características individuais. E uma delas é chamada o padrão alimentar, que é o que a nossa querida endocrinologista, Ângela Maria Leal, vai conversar e explicar pra gente hoje. O que que é o padrão alimentar? O que é um padrão alimentar, doutora? Eu fiquei super curiosa, né? Eu disse, não, vamos lá. Não só eu, mas os nossos telespectadores também vão entender um pouco mais sobre essa questão de padrão alimentar. Bom dia, muito obrigada, mas vamos ver se você tá aqui junto com a gente. É uma alegria estar aqui pra falar de um tema tão importante, uma vez que nós vivemos uma pandemia de sobrepeso e obesidade no mundo hoje. E pra 2035, olha aí, segundo o Atlas Mundial de Obesidade, espera-se que um em cada quatro adultos vivam com obesidade. Então, olha como é prevalente essa doença, é uma doença crônica multifatorial e que merece o paciente ter o tratamento adequado voltado pro seu perfil padrão de alimentação. Então, o que que é o padrão de alimentação? O que que é o padrão de alimentação? Cada ser humano tem um perfil de alimentação, ou seja, uma relação com determinados tipos de alimento. Então, é importante conhecer quais são esses tipos de alimentos que estão mais frequentes na nossa alimentação, em que momento do dia, qual horário, que acontece eventualmente alguns exageros ao longo do dia, que podem estar comprometendo o processo de emagrecimento, ou levando a um ganho de peso, ou dificultando mesmo a perda de peso. E muitas vezes, no dia a dia, aqueles comportamentos e pensamentos automáticos, nem percebemos que estamos sim ingerindo mais calorias ao longo do dia. Então, existem perfis, padrões de alimentação, que estão mais relacionados com o ganho de peso. E é importante trazer essa temática, porque um tratamento mais direcionado pro padrão de alimentação do paciente, vai sim, consequentemente, levar a melhores resultados. Sucesso no tratamento. Até a escolha do tratamento medicamentoso, quando bem indicado, também vai ser influenciada pelo perfil padrão de alimentação de cada paciente. A gente tem uma foto aí, não sei se a gente vai ilustrar junto essa foto aí um pouco, pra explicar também pra você aí de casa a respeito desse padrão alimentar. Pode colocar, meninos aí, que as meninas separaram aí pra mim, a doutora vai explicar pra saber se realmente tem ligação pra gente explicar essa questão de padrão alimentar. Isso é uma pirâmide alimentar aí, né, doutora? Então, existem padrões de alimentação mais relacionados com relação à questão da dificuldade pra perda de peso. Então, por exemplo, o perfil hiperfágico-prandial, é a pessoa que tem muita fome, faz grandes volumes de refeição nos momentos das refeições principais. Às vezes acorda ali até sem muita fome de manhã, passa a manhã toda sem se alimentar, vai pra o almoço com muita fome e acaba ingerindo uma quantidade maior de alimento. Tem dificuldade de perceber o que a gente chama de saciação, que eu estou cheio, então dificuldade pra parar de se alimentar ali naquele momento. Às vezes não faz ali o lanche da tarde, vai pra o jantar também com muita fome e ingere uma quantidade maior de calorias ao longo do dia, afastando o objetivo muitas vezes, que é manter o peso ou perder peso. E o que às vezes as pessoas se enganam, tipo, ah, mas eu não tomei nem café, ah, mas eu nem lanchei, só estou fazendo duas refeições e estou engordando. As pessoas falam muito isso, doutora. Isso é verdade, então tudo vai depender também da densidade calórica também dos alimentos que ela está escolhendo e a quantidade. Então se eu tenho dificuldade de perceber a minha saciação, que eu estou cheio ali, então eu vou ingerir uma quantidade maior de alimentos e eu passei muito tempo sem me alimentar. Então tem perfis de pacientes que vai sim ser interessante, que tenha mais fibra na sua alimentação pra perceber mais essa questão da saciação, que eu estou cheio, então eu vou parar ali de me alimentar. E proteínas também que geram mais a saciação, saciedade. Então é importante conhecer o padrão de alimentação. Já tem outros pacientes, pessoas que são beliscadoras, então elas fazem pequenas refeições ali ao longo do dia, várias vezes. Eu, eu, doutora, eu, eu. Então em geral não faz grandes volumes de refeição nas refeições principais, mas tem ali, sempre belisca algo de fácil acesso. Seja um biscoitinho, uma frutinha, ou doces, pode ser salgados também, uma castanhazinha ali. Em geral pode ter ali na bolsa, ou na gaveta, ou no carro, de fácil acesso. E muitas vezes acha que nem tem muita fome, nem comeu muito ao longo do dia. Quando viu, ingeriu uma quantidade maior de calorias, que dificultou, como eu falei, a perda de peso ou manter o seu peso. Olha aí, olha aí. Ô meu Deus do céu, eu fiquei nervosa agora, doutora. Fiquei nervosa. Eu sou esse padrão. É o meu padrão? É. É mais comum em mulheres, inclusive. É mais comum em mulheres. Olha aí, tá vendo, super me identifiquei. E pode estar relacionado também com a questão do comer emocional. Então, determinados tipos de alimentos servem como conforto, comida conforto. Então, o paciente tá ali mais ansiosa, e aí tem uma preferência mais por doces, fissura por doces. Tá muito relacionado à questão do padrão beliscador. Ai, gente, um minuto de silêncio. Doutora, mas você falando nessa questão do padrão beliscador, vamos falar quais são esses padrões? Eles são divididos, subdivididos como? Então, tem o padrão hiperfágico-prandial, que eu falei que são esses grandes volumes de refeições. Então, eu não faço várias refeições, mas eu tenho as refeições principais e passo muito tempo sem me alimentar entre uma refeição e outra e faço esses grandes pratões. Os pratões, as bacias. Ali no almoço, no jantar. O padrão beliscador, em geral, é aquele paciente que ele faz vários lanchinhos ali ao longo do dia e não come muito realmente nas refeições principais. Mas, como eu falei, são alimentos também que juntando todas essas pequenas calorias ao longo do dia, ao final do dia, ingeriam uma quantidade maior de calorias do que realmente necessitava. Então, muitas vezes por isso que tem dificuldade de perceber que come muito, o que passou do ponto, do seu limite. Tem também o perfil de alimentação chamado comedor noturno, que são pacientes que ingerem uma quantidade maior de calorias, a maior parte. Mais de 50% das calorias ingeridas é ali ao final do dia, após as 19 horas. Então, muitas vezes ele não come muito ali pela manhã, mas à noite, às vezes demora, ele tem um insônia, demora para dormir e ingera uma quantidade maior de alimentos. Alguns acordam até para comer à noite. Eu já acordo também, tem vezes que eu acordo de noite, às vezes eu deixo uma banana, uma coisa do lado da cama, porque eu acordo com fome. Isso é normal, doutor? Então, olha isso. É interessante que você, depois ali das 19 horas, tem uma ingesta de calorias menor, até porque o gasto de energia é menor durante a noite e o sono é um processo ativo. Então, ali está acontecendo as questões metabólicas. O nosso organismo também é influenciado, o metabolismo pelo sono. Então, quem respeita ali as 7, 9 horas de sono por noite, o adulto especialmente, e vai ter um sono de qualidade, então o metabolismo vai se comportar da forma mais saudável possível. Se eu tenho essa questão de um sono não de qualidade, acordo muitas vezes durante a noite, ou menos horas de sono por noite, a tendência é ter um desbalanço hormonal que aumenta a fome. Em geral, alimentos são escolhidos mais calóricos e tendo a ganhar peso, ter doenças como diabetes, doença cardiovascular. Então, é importante entender que existem vários fatores que interferem no metabolismo. Um deles é o que a gente está falando sobre alimentação, mas o sono, o emocional, questões hormonais. Então, tudo isso pode sim, até atividade física, tudo isso influencia o nosso metabolismo. Gente, que impressionante, né? Tenho certeza que muitas pessoas de casa que estão nos acompanhando têm se identificado, né? Na verdade, nem conheciam essa questão do padrão alimentar. E aí eu lhe pergunto, o padrão alimentar é o mesmo que o comportamento alimentar? É o nosso comportamento alimentar, nossas escolhas alimentares, quais tipos de alimentos escolhemos mais frequentes, em que momento do dia, os horários, em que momento do dia acontece o exagero. Então, é importante a gente se policiar ao longo do dia, observar como está o nosso relacionamento com os alimentos. Bom, doutora, agora eu fiquei mais curiosa ainda. Como que eu vou identificar realmente, de fato, que eu já falei, olha, gosto de comer de noite, mas também eu gosto de beliscar, né? Eu não consigo comer, tipo, eu vou num nutricionista, tenho uma dieta. Aí ela, você vai comer cinco ovos, supondo, exemplificando, cinco ovos. Eu não consigo comer cinco ovos, né? Tipo, é algo meu que eu não consigo comer muito. É por isso que a dieta, dieta significa modo de vida, né? Quando pensa em dieta, às vezes vem aquela situação de angústia, sofrimento, porque parece uma restrição alimentar muito importante. A gente precisa entender que uma dieta muito restritiva pode, sim, estar associada a quadros de transtorno alimentar. Então, sim, tem que ter uma restrição calórica, mas a dieta, ela tem que ser individualizada para cada perfil alimentar e para as condições de saúde de cada paciente. Então, é importante respeitar o que você gosta de comer, quais tipos de alimentos fazem parte já da sua alimentação e, sem dúvida nenhuma, você falou da ingesta de proteínas. Quando nós não conseguimos obter uma alimentação pelo próprio alimento, a proteína na quantidade que deveríamos, no seu caso, para ganhar massa de músculo, é interessante suplementar, usar suplementos proteicos. Então, quando eu não consigo obter pela minha alimentação, através ali, por exemplo, das proteínas de origem animal, ovo, carne, leite ou derivados, né? Entra ali, por exemplo, iogurte também, rico em proteína. Então, quando eu não consigo obter pela alimentação, é aí que entra a necessidade de suplementar proteína. Entendi, doutora. E ainda existe, é importante falar, que tem pacientes que têm compulsão alimentar. Então, são pacientes que, muitas vezes, têm dificuldade de perceber ali que ingeriu uma grande quantidade de alimentos, em pouco tempo, às vezes, até se sentir desconfortavelmente cheio. Em geral, quando isso acontece, não tem ninguém próximo, porque gera o angústia, o sofrimento após esses episódios de grande ingesta calórica, em pouco tempo. E quando acontece com frequência, pelo menos uma vez por semana, por um período mínimo ali de três meses, chama-se de transtorno de compulsão alimentar periódico. Em geral, quando não há purgação, ou seja, quando eu não causo ali, por exemplo, método purgativo, vômitos, uso de laxantes, exercício físico extenuante, para, digamos assim, compensar. Exatamente, essa ingesta calórica acentuada anterior. Então, quando não acontece isso, não é um transtorno alimentar, tipo, por exemplo, ali, a bulimia. Quando tem essa questão da purgação para compensar, aí já é um transtorno alimentar conhecido como bulimia. Então, é importante, sim, nós pararmos para observar como que nós estamos nutrindo o nosso corpo, que é o nosso templo. Que tipos de alimentos estão mais facilmente disponíveis na nossa casa, nos nossos lares, nos ambientes nos quais frequentamos. E ter, sim, pessoas próximas a nós que nos edificam, que sempre buscam que a gente se sinta bem e fazer escolhas mais conscientes, mais saudáveis. Isso aí vai influenciar também nas nossas escolhas alimentares. É clichê a gente falar, né? Mas a gente é o que a gente come. Mas não tem como fugir disso, né, doutora? A gente realmente é o que a gente come. A principal fonte de vitamina mineral que a gente precisa obter para o nosso corpo funcionar adequadamente vem da alimentação. Então, o que a gente vê hoje é uma quantidade de pessoas suplementando muitas vitaminas que poderiam estar sendo obtidas por uma alimentação saudável, baseada em vegetais, rica em folhas, legumes, verduras, as frutas, né? Em vez de o suco, por quê? Para fazer um suco vão várias frutas ali. Então, vai ser muito frutosa, muito açúcar. Então, eu estou na estratégia ali de perda de peso, eu preciso entender que é muito mais interessante optarmos pela fruta, que tem fibras, vitaminas, minerais que precisamos, do que optar ali por um suco, por exemplo. É um exemplo, você falou da questão da água. A água é fundamental também para a questão da saciedade. Muitas vezes comemos não por fome física, mas por uma questão de comer por impulso, por uma vontade de comer, uma fome emocional, como eu falei aqui. Nossa, e eu acredito que a maioria das pessoas hoje em dia vivem com essa fome emocional, né? Por problemas pessoais, psicológicos, financeiros que trazem também, né? Então, é importante nesses casos tratar a questão de quadros de ansiedade ou de humor deprimido, porque vai se influenciar no nosso comportamento, nas nossas escolhas alimentares também. Então, tratando os quadros de ansiedade, muitas vezes, sim, diminui ali a questão do comer por impulso, como o padrão beliscador, uma fissura por doce, por exemplo. Então, por isso que é importante conhecer, sim, a história de vida do paciente, que lida ali com efeito sanfona, por exemplo, quais tratamentos anteriores ele já fez, quais que deram certo, quais que não deram certo, e conhecer o perfil alimentar, o padrão de alimentação do paciente, porque a estratégia de medicação, e também de uma dieta, está voltada para o padrão alimentar do paciente. Por isso que uma medicação que serviu para um paciente, muitas vezes não vai servir para outro. E isso interfere no ganho ou perca de massa muscular também, né, doutora? Também, com certeza. Então, é importante essa estratégia do ponto de vista nutricional, exatamente, para que num processo de emagrecimento saudável, não tenha uma perda significativa também de peso às custos de massa de músculo. Pode perder um percentual de massa de músculo? Pode. Mas não é interessante perder muito músculo, por quê? Olha isso, olha a matemática cruel do tratamento de obesidade. Para cada quilo de peso perdido, a fome aumenta em 100 calorias e o metabolismo lentifica em 30 calorias. Então, se eu, para que eu vença esse mecanismo adaptativo que o organismo, ele tende a recuperar, o maior peso que já tivemos antes, porque fica gravado lá no nosso centro, lá da fome e saciedade, que é o hipotálamo, a nível cerebral, que aquele peso é o ideal, que na verdade a gente sabe que não é. Então, para eu vencer isso, eu tenho que estar em esforços continuados, a atividade física, junto com a estratégia de alimentação saudável, baseada aí, por exemplo, nas proteínas, que eu gasto muita energia para quebrar as proteínas ali, então, eu faço com que eu aumente o gasto energético. Isso, cresce o músculo, mais músculo, mais gasto de energia, ajuda na queima calórica, de gordura. Olha isso. Gente, por isso que as pessoas têm muita dificuldade, né? Patrícia está aqui junto com a gente, sempre falando, Patrícia que está se especializando aí na área de nutrição. É importante a gente frisar, gente, e vocês viram aqui que esse número de pessoas obesas vem crescendo cada vez mais, porque já é um hábito desde criança, né, doutora? A gente tem que ter essa reeducação na infância, na primeira infância. Exatamente, é para evitar o surgimento de sobrepeso e obesidade que vem aumentando na população também da infância. Então, espera-se que para 2035 chegue a dobrar o número de crianças aí com quase de obesidade no mundo. Meu Deus do céu. Então, é importante já esses cuidados em termos de escolhas alimentares, evitar os alimentos ultraprocessados, rico em sal, açúcar, gordura, todo mundo atentar aí para o rótulo que agora vem bem grande, uma lupa. Rico em sal, açúcar e gordura, para nós podermos identificar esses alimentos e fazermos escolhas mais conscientes, preferindo sempre que possível alimentação mais baseada em vegetais, em verduras, legumes, nas frutas ali, que são ricas, como eu falei, em vitaminas, minerais, fibras que dão saciedade e nós precisamos que faça parte da nossa estratégia de alimentação saudável. Lembrando também das carnes, preferencialmente as brancas, os peixes, que são fontes de proteína, que também dá saciedade. Então, ou seja, ajuda que a gente tenha maior tempo ali sem se sentir fome entre uma refeição e outra. Isso aí é o que a gente chama de saciedade. Então, estratégia de alimentação do ponto de vista nutricional vai fazer com que a gente se sinta saciado por mais tempo. Assim como também ter medicações que nos ajudam a perceber mais a questão da saciedade. Doutora, essas pessoas que fazem essa mudança rápida, tipo assim, repentina, né? O que pode acontecer? Então, podem acontecer carências nutricionais, ou seja, quadros de desnutrição, deficiência de vitaminas, minerais, que podem implicar riscos na nossa vida, como também a maior chance de efeito sanfona, transtornos alimentares. Um, voltar tudo. Porque ela não teve um tempo hábil para construir um estilo de vida saudável. Então, hoje já sabemos que quanto maior o tempo de tratamento, olha isso, baseado no gerenciamento do estilo de vida, em alguns casos, quando bem indicado, tratamento medicamentoso, quanto maior o tempo de tratamento medicamentoso, por exemplo, e acompanhamento médico regular, continuado, junto também com outros profissionais de saúde, como o profissional de nutrição, já se sabe que menor risco de reganho de peso. Ou seja, eu tive um tempo hábil para eu construir um estilo de vida saudável, que se baseia numa alimentação equilibrada, como eu falei, mais baseada em vegetais, mas também atividade física regular, a higiene do sono, o manejo do estresse e ansiedade, controle de tóxicos como o álcool e tabagismo. Porque sabemos, por exemplo, que o alcoolismo, uma ingesta exagerada ali de álcool, pode acarretar uma ingesta calórica maior também. E não vem sozinho o álcool, vem geralmente outros tipos de beliscos, outros tipos de alimentos ricos em gordura, e carencia nutricionais. Não, mas eu como super bem e tudo mais, mas eu não deixo a minha cervejinha, eu não deixo o meu final de semana ter a minha cervejinha e aquilo outro. Interfere? Pode, não pode? Com certeza pode estar sabotando o processo de emagrecimento. Sabota, pois é, sabota o processo. É o dia do lixo, existe o dia do lixo? Não. Não existe? Na verdade, o que pode ter numa estratégia de alimentação saudável são refeições livres, mas com equilíbrio, ou seja, duas, três refeições livres ali em determinados dias da semana. Então tudo que é, não fala em proibição, mas é interessante o que? Temos consciência de fazer escolhas de alimentação saudável a maior parte do tempo, e ter sim o seu momento lá da sua refeição livre, não o dia todo livre. Comer diferente na refeição, volta nas demais refeições para as suas escolhas mais saudáveis ao longo do dia. Eu faço isso, porque eu adoro um docinho. Eu adoro, eu não vou mentir. Doutora, é mito ou verdade que o corpo da gente, ele guarda, ele tem memória muscular? Sim, é com certeza. Memória metabólica que a gente faz, né? Ah, é memória metabólica, né? Isso, com certeza. Então essas escolhas, como eu falei, escolhas alimentares, essa questão da prática ou não regular de atividade física, tudo isso aí vai influenciar se eu tenho uma predisposição, por exemplo, para ganho de peso, desenvolver sobrepeso e obesidade, genética. Dependendo do meu estilo de vida, eu vou ter ali a minha memória metabólica mais favorável ao surgimento de obesidade ou não. Então, não é todo mundo que vai desenvolver sobrepeso e obesidade, tem a predisposição genética, mas o meu estilo de vida, as minhas escolhas, desde lá da infância, que eu fui apresentada, vai fazer com que eu desenvolva ou não determinados tipos de doenças. Começando ali por um quadro sobrepeso e obesidade e tem complicações. Outras doenças relacionadas também a sobrepeso e obesidade, como diabetes, pressão alta, distúrbios de colesterol, doença cardiovascular, câncer. Então a gente precisa cuidar desde a base lá. Já isso que eu ia lhe perguntar, que doenças podem estar trazendo, aparecendo? Inúmeras, que comprometem a nossa saúde e qualidade de vida também. Quantos pacientes que estão ali acima do peso, tem uma sobrecarga mecânica, dificuldade para se locomover, dores articulares, quadros de apneia do sono, ronca à noite, não dorme bem, acorda cansado, fadigado, indisposto. Então são inúmeras as complicações, doenças agravadas ou desencadeadas pelo excesso de gordura corporal, que deixa o nosso corpo inflamado. Então muito descansado, fadigado, indisposto por excesso de gordura corporal. Não tem idade para você querer mudar, né doutora? Não. Não tem idade. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E sempre podemos mudar se decidirmos isso. Então eu costumo falar assim, realmente estar acima do peso não é uma escolha individual. Mas emagrecer é sim uma decisão e é importante entender que você não precisa andar sozinho. E é importante ter um acompanhamento especializado, continuado, uma vez que é uma doença crônica, com grande risco de recidiva, é ganho de peso, independente se você perdeu peso por meio de uso de tratamento medicamentoso ou não, ou tratamento cirúrgico ou não. Você deve conhecer eventualmente pessoas que já fizeram uso de medicação e depois de um tempo, quando pararam, reganharam, ou fizeram cirurgia bariátrica e depois recuperaram o peso. Então a base do tratamento é o gerenciamento do estilo de vida saudável. Esse é o remédio da base ali, principal. Os profissionais aí unidos para tentar, né? Bom, a gente tem um vídeo aí que a gente mostra, um vídeo da dieta de padrão alimentar. Vamos compartilhar para você aí de casa também, acompanhar junto com a gente? Pode colocar aí, meninos. Explorando a dieta de padrão alimentar, nutrição consciente e riqueza vegetal. Olá a todos! Hoje vamos explorar a dieta de padrão alimentar, uma abordagem nutricional que enfatiza alimentar-se com consciência e aumentar o consumo de vegetais. Vamos descobrir como essa abordagem funciona, seus princípios e os benefícios para a saúde. A dieta de padrão alimentar é focada no consumo de alimentos integrais e minimamente processados. Prioriza vegetais, frutas e grãos integrais. Essa abordagem incentiva a diversidade na alimentação. Quanto mais variados os alimentos, mais nutrientes são ingeridos. Um dos princípios é o consumo consciente, prestando atenção ao que comemos, como e porquê. Isso promove uma relação saudável com a comida. Os benefícios são numerosos. Melhoria da saúde digestiva, controle de peso e redução do risco de doenças crônicas. Olha aí, doenças crônicas. Que doenças seriam essas, doutora? Então, sobrepeso e obesidade é uma doença crônica que predispõe ao surgimento de outras doenças crônicas, como pré-diabetes, diabetes, pressão alta, distúrbios de colesterol. Então, tudo isso está relacionado àquele excesso de gordura corporal. Então, é importante, por exemplo, como eu falei aqui, cuidar desde a base, prevenir o surgimento dessas doenças, mas, diante de quase sobrepeso e obesidade, já iniciar prontamente o tratamento para evitar o surgimento dessas outras complicações, doenças crônicas, que não se resolve com tratamento pontual ali, uma consulta pontual. Mas é importante que você tenha, sim, um profissional de confiança para te acompanhar em todas as fases da sua vida. Doutora, eu estava até comentando aqui no óculos, eu estava me olhando e não estava me gostando. Ontem, eu sempre me olho. Eu sempre me olho. Importante, importante. Inclusive, até na estratégia de controle de peso, se eu preciso vigiar, se olhar. Se eu preciso vigiar, sim, eu sempre me olho. E não está, não está. Nem gosto de falar muito, porque às vezes, quando eu falo, eu falo assim. Mas é, estou falando de verdade, sério, não estou me gostando. E diz assim, ah, mas tu é magra. Não é por eu ser magra. É questão de autoestima, de me olhar e me gostar. O magro, o ser magro, a pessoa magra, também pode entrar dentro desse quadro do padrão alimentar e buscar melhorar? Com certeza. Então, nós temos padrões de alimentação, como eu conversei com você, que precisam estarmos atentos exatamente para que na hora que for optar por uma alimentação, uma dieta voltada para a sua rotina, e o seu estilo de vida, sejamos mais estratégicos e que você consiga respeitar e colocar aquelas escolhas alimentares mais frequentes e te proporciona o que você deseja. Seja melhorar a sua composição corporal, ganhar mais massa de músculo, porque músculo é vida. A gente precisa de músculo para a longevidade. Pronto, exatamente. Então, não é só questão de ser magro. A nossa imagem corporal, ela é importante, como que a gente se percebe, como que a gente se sente bem com o nosso corpo. Por que não? Então, essa, inclusive, é uma das questões mais frequentes no consultório, que levam a uma baixa autoestima. Então, é importante conhecer, sim, o nosso padrão de alimentação, ter profissionais que nos acompanhem. Também, no seu caso, um profissional de nutrição, que te ajude conforme os seus gostos alimentares, porque isso, às vezes, vem lá da infância também, influenciando nas suas escolhas hoje. Você falou da fissura por doce, que é muito frequente. Então, isso aí, às vezes, pode estar sabotando o seu processo de ganho de massa de músculo, ou tendo ali a falta de proteína, como você falou, às vezes, tem uma estratégia nutricional que não está servindo para você, porque você não consegue obter, se alimentando ali, pela ingesta acentuada. Por exemplo, você falou dos ovos, né? Fonte de proteína. Mas pode ser suplementado, proteína, por whey. Para completar. Whey protein, por exemplo. Para complementar aquilo que você não conseguiu obter pela alimentação, em geral, o próprio alimento. Então, isso vai te ajudar a conseguir o que você deseja. É importante você saber disso e falar para o profissional qual é o seu desejo naquele momento. É perder gordura corporal, é ganhar massa de músculo, melhorar sua composição corporal, para que você se sinta bem com o seu corpo e garanta o seu metabolismo ativo, evitando doenças como alterações de glicemia, colesterol, que é muito frequente, inclusive, nos jovens. Cada vez mais jovens, né, doutor? Inclusive, tem pacientes magros que têm distúrbios de metabolismo, de colesterol e glicose também. Então, não é só pacientes que estão acima do peso. Não é porque eu estou magro que eu estou saudável. Vai depender das minhas escolhas alimentares, do meu estilo de vida, eu falei aqui da atividade física, do sono. Então, se eu perco muitas horas de sono por noite, se eu vivo estressado, eu não tenho tempo ali, condições de fazer uma alimentação, preparar um alimento de forma mais saudável e nem de me exercitar, então, eu vou ter sim um problema em relação ao meu metabolismo e condições de saúde também vão estar comprometidas. Então, eu preciso ter o entendimento que, independente do peso, é importante eu ter escolhas mais saudáveis. E nós somos os principais responsáveis por como estamos, autores da nossa história. Então, nós temos condições de mudar, sim, se decidimos por isso. E podemos contar com profissionais competentes, responsáveis, estudiosos, que estão sempre atentos ali ao que tem de mais novo em tratamento, para auxiliar os nossos pacientes. Por que não? Você não precisa passar por isso, estratégia de tratamento sozinha, se você hoje sabe que existem pessoas capacitadas para isso. Sozinho é bem mais difícil, viu? Bom, gente, doutora Ângela Leal, endocrinologista. Vamos deixar o Instagram da doutora Ângela aí para o pessoal de casa, tá bom? A gente vai deixar o Instagram para você entrar em contato. A doutora Ângela está sempre colocando no Instagram, que eu estou amando, estou sempre acompanhando. Obrigada. Ela sempre coloca dicas, alertas também importantes aí para a gente, né? E foi lá que eu vi a respeito da pirâmide alimentar, não, da... Dos padrões. Dos padrões de alimentação, dos padrões alimentares, né? Super me identifiquei e resolvi convidá-la para a gente conversar aqui também. E fica a dica para você aí de casa também, que tal aí dar uma... Ainda no início do ano, vamos dizer que agora que começou o ano, que tal dar aquela virada de chave e mudar de vida, né, doutora? Com certeza. Como eu falei aqui, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, é importante todo mundo que está aqui assistindo ter mais atenção às escolhas de saúde, né? Iniciar, sim, construir hábitos de vida saudáveis, buscar colocar seus exames de rotina em dia, porque muitas vezes tem distúrbios hormonais, como eu falei aqui, que podem também influenciar na nossa questão comportamental, gerar um quadro de ansiedade, humor deprimido, que pode dificultar, como eu falei, as nossas escolhas serem mais assertivas. Então, todo mundo se organizar, já e começar bem em 2024, para ter mais saúde e qualidade de vida, porque você merece viver bem, com qualidade de vida e ter longevidade, colocando vida aos seus anos, não só mais anos de vida. Eu já estou nessa, até me arrepiei, estou nessa. Essa doutora já partiu, partiu cuidar de mim, viu? Quero nem saber.